No último domingo, dia 24, o Domingão com o Hulk foi bastante agitado ao contar com a presença de Ana Maria Braga e Gil do Vigor se apresentando no Batalha do Lip Sync, porém, teve outro detalhe que chamou a atenção do público. A peça do apresentador era vermelha e branca. O look chamativo usado por Luciano Hulk virou motivo de curiosidade nas redes sociais. A camisa escolhida foi uma vermelha e branca com desenhos geométricos e não simétricos. Apesar de parecer uma peça simples, ela é de uma marca de alta costura. A camisa foi comprada na Zegna, uma empresa italiana fundada em 1910 por Hermenegildo Zegna e ficou conhecida por vender ternos e roupas sociais de lã de alta qualidade. A peça usada por Hulk é feita de cashmere cedo escovada e não é possível ser comprada no Brasil, mas pode ser encontrada no site The Webster por 4.750 dólares, o que equivale a 23.500 reais.